O sonho da pele perfeita é cultivado pelas imagens que vemos nas redes sociais. Na maior parte do tempo a gente vê as famosas produzidas e com maquiagem. Mas é preciso saber que elas não são sempre assim, na verdade ninguém é. Mas tem algumas famosas que por só viver com maquiagens carregadas, quando elas ficam sem, ficam totalmente mudadas. Então pensando nisso vamos ver nesse vídeo mais algumas famosas que ficam irreconhecíveis sem maquiagem. Assiste o vídeo até o final porque vocês vão se surpreender com algumas. E a palavrinha chave de hoje vai ser essa daqui que tá aparecendo aqui no vídeo. Lembrando que quem comentar eu vou deixar um coraçãozinho e talvez o comentário. Então é isso, bora lá. Bia do BBB24 Recentemente nós acompanhamos o BBB24 e podemos conhecer diversas pessoas. E com certeza uma das que mais se destacaram foi a Bia. Ela foi uma participante muito irreverente, se não a mais né. Elétrica, enérgica e autêntica. Ela ganhou muitos fãs com o passar do tempo no programa. Ela é uma daquelas mulheres que não dispensam uma boa maquiagem. Em seu Instagram ela sempre abusou de efeitos e aquela maquiagem carregada. Só que durante o confinamento ela teve que mostrar a realidade. E muitas pessoas se assustaram com a diferença. Ela que só tem 23 anos tem um rosto com muitas marcas. Mas eu acredito que agora que ela ficou conhecida talvez isso mude né. O que temos que ter noção é que ninguém é perfeito. Inclusive eu ou você. Mas que muda bastante muda né. Olha aí a comparação. Vocês acham que muda bastante? Cláudia Raia Cláudia Raia dispensa apresentações né. Ela é musa desde os anos 80 e vira e mexe arranca suspiros dos fãs mostrando a sua boa forma mesmo aos 57 anos de idade. O que acontece é que ela sempre posta fotos super produzida. E algumas vezes resolveu compartilhar alguns cliques sem maquiagem. Os seguidores se surpreenderam e muitos se questionaram sobre a beleza natural da cantora. Veja mais algumas fotos aí. O que vocês acharam? Mudou muito? Joelma A cantora Joelma também já dispensou o uso de maquiagens em suas fotos. E optou por se mostrar naturalmente na web. Lembrando que a cantora realizou recentemente um procedimento de harmonização facial e preenchimento labial. A cantora que atualmente está com 49 anos fez questão de mostrar o antes e depois em suas redes sociais. Demonstrando o quanto o procedimento proporciona o cuidado estético que ela valoriza. A manutenção da beleza natural. O que vocês acham? Sharon Stone Sharon Stone é uma atriz produtora e ex-modelo norte-americana. Ela ganhou o reconhecimento internacional por seu papel como Catherine Tremont no filme Instinto Selvagem de 1992, dirigido por Paul Verhoeven. A atuação dela nesse filme lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz. Ela já foi flagrada algumas vezes sem a famosa maquiagem e em alguns desses cliques surgiu irreconhecível. Belle Delphine Belle Delphine é uma influenciadora e atriz de filmes adultos. Ela é bastante conhecida no mundo da internet, seja por memes ou por seus vídeos. Ela faz muito sucesso pela sua beleza, mas ela sem maquiagem e perucas é totalmente diferente. Dá uma olhada aí. Kate Holmes Kate Holmes é uma atriz de Hollywood que se casou com Tom Cruise ainda cedo. Mas depois que se divorciou de Tom Cruise, Kate Holmes que hoje tem 45 anos, andou aparecendo com umas roupas desleixadas. E em certas fotos, ela simplesmente não aparenta ser a mesma, mostrando uma aparência bem mais envelhecida do que ela realmente é. Erika Johnson Após uma foto sua fazendo Top Lash viralizar, a apresentadora sueca da TV britânica, o Rika Johnson, voltou a dar o que falar na web. Johnson, de 56 anos, compartilhou um clique em que apareceu em maquiagem, com uma aparência bem diferente da que costuma aparecer em público. O clique gerou muita repercussão entre os internautas, alguns fãs dela elogiaram a imagem, Já outros criticaram pela comunicadora parecer envelhecida, para sua idade e bem estranha. Mari Fernandes Com apenas 23 anos, Mari Fernandes se tornou a grande referência feminina no piseiro e no forró. Do dia para a noite, a cantora Céane se despontou como uma das grandes revelações da música brasileira, depois que viralizou alguns hits nas plataformas digitais. Ela é outra famosa que muda bastante quando está sem maquiagem. Olha aí. Kirsten Dunst Kirsten Dunst é uma atriz norte-americana conhecida por uma variedade de papéis em filmes e programas de televisão. Ela ganhou reconhecimento por sua atuação como Claudia em entrevista com o vampiro de 1994, ao lado de Tom Cruise e Brad Pitt, quando ainda era criança. Dunst continua a construir sua carreira com uma série de papéis notáveis, incluindo a Mary Jane Watson na trilogia de Homem-Aranha, dirigida por Sam Raimi, e como Lux Liban em Virgem Suicidas de 1999, dirigido por Sofia Coppola. Ela é uma daquelas famosas que infelizmente foram pegas com a velhice cedo demais. Ela tem apenas 41 anos, mas pouco lembra aquela ruivinha dos filmes do Homem-Aranha. O que acharam? Solange Almeida A cantora Solange Almeida, que fez parte da banda Aviões do Forró, realizou uma cirurgia bariátrica em 2008. Ela contou que perdeu cerca de 50 quilos e agora, aos 49 anos, ela se dedica a cuidar da sua pele para se manter em forma. Além da cirurgia, aos poucos ela foi mudando bastante e para melhor. Ela já colocou silicone nos seios, silicone no bumbum, fez lipo, além de fazer procedimentos no rosto, como botox. Mas talvez pelo uso excessivo de botox, alguns internautas criticaram, falando que ela estava com cara de doente e sem expressão facial. As críticas foram maiores ainda, quando ela postou algumas fotos sem maquiagem. Valentina Valentina chocou o Brasil em duas ocasiões com a sua aparência. Primeiro, em sua participação em A Fazenda, ela simplesmente pouco lembrava aquela italiana do programa do Ratinho. E claro, muito se deve a falta de produção ou maquiagem. Na época, foram criados vários memes com a aparência dela, o que possivelmente não agradou a famosa. Já em outra ocasião mais recente, ela se mostrou na internet com alguns quilos a mais. Ela rebateu as críticas em meio a rumores de que teria ganhado peso por conta de um quadro de depressão. Valentina contou quais métodos de emagrecimento já tentou e revelou ao que atribui o ganho de peso. Quando ela resolveu mostrar a mudança em seu corpo, a influenciadora passou a receber muitos ataques na internet. O que vocês acharam? Mudou muito? Sandy Sandy é uma cantora, compositora e atriz brasileira. Ela ficou famosa na década de 90 como dupla musical com seu irmão Júnior, com quem lançou vários sucessos, como As Quatro Estações, Imortal, A Lenda e Desperdiçou. Em 2007, Sandy iniciou sua carreira solo, lançando seu primeiro álbum, Manuscrito. Desde então, ela lançou vários outros álbuns e singles, como Sim, Meu Canto, Nós, Vós, Eles e Tempo. A sua música é conhecida por ter um estilo pop, com influências de MPB e Folk. Além da sua carreira musical, Sandy também atuou em algumas produções teatrais e televisivas, como as novelas Estrela Guia, de 2001 e As Brasileiras, de 2012, e o filme Evidências do Amor, de 2024. Mesmo com seu jeitinho angelical, Sandy tem fama de metida e esnobe. Ela já deu bronca em pessoas que tentaram filmá-la ou tirar fotos em seu camarim e não suporta que divulguem fotos do seu filho. Sandy tem um problema em aparecer em público sem maquiagem e em entrevista para a Angélica, ela chegou a falar sobre o fato. Ela disse, Eu vejo vocês postando fotos sem filtro e eu não consigo fazer isso. Eu não faço porque eu não me sinto à vontade que as pessoas me vejam nua e crua. Tipo, eu não ando sem maquiagem. Segundo a artista, ela está muito mais acostumada a se ver produzida do que com o rosto lavado. Eu vejo vocês postando fotos sem filtro, eu não consigo fazer isso. Você não faz? Eu não faço. Porque eu não me sinto à vontade que as pessoas me vejam nua e crua. Por quê? Tipo, eu não ando sem maquiagem. Mas em casa você anda sem maquiagem? Depende. Sem nada. Mas por que você tem? Sem nada, nada. Sem rímel, sem um batom. Mas você tem vergonha ou é alguma coisa de se preservar? Eu não me acho bonita e eu não me sinto confortável. Para, vamos tirar maquiagem agora nesse camarim. Eu vou ficar falando que você é linda 14 vezes. Porque ela é um chuchu. Na verdade, eu acho que essa coisa toda da internet, dos filtros, do padrão de beleza, dessa coisa da gente se cobrar e ver. A gente só vê os outros como eles querem se mostrar, ser vistos. A gente não vê todo mundo. São raras as pessoas como vocês que se colocam assim tão natural. Você que deseja divulgar seu produto ou seu serviço em nosso canal, eu vou deixar meu e-mail e meu Instagram aqui embaixo para vocês entrarem em contato. Em nosso canal são mais de 2 milhões de visualizações todos os meses e eu tenho certeza que se te alcançou, vai alcançar seu público. Mas um artista na internet conseguiu fazer uma edição no qual mostrava cantora sem maquiagem. E realmente ficou muito diferente. O que vocês acharam? Então é isso pessoal, o que vocês acharam? Quais dessas famosas ficam mais diferentes quando não utilizam maquiagem? Diz aí sua opinião nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal, interessante e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! Fui!